E então galera, pronto para se divertir com o vídeo de hoje? E o tema do quiz será mitologias. Serão 16 perguntas e cada uma delas terá 4 alternativas para a resposta. Escolha apenas uma delas. Para assistir mais vídeos legais como este, se inscreva e ative o sininho das notificações. Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. Não deixe de escrever nos comentários a sua pontuação de hoje. E então, vamos começar? Qual é o principal deus da mitologia grega considerado o deus dos deuses da Grécia Antiga? Cronos, Zeus, Apolo ou Hades? Quantos foram os trabalhos de Hércules? 11, 10, 12 ou 13? Quem derrotou a Hidra? Hércules, Teseu, Prometeu ou Aquiles? Qual é o nome do deus da guerra na mitologia grega? Ares, Apolo, Zeus ou Hermes? Na mitologia grega, quem matou a medusa? Hércules, Perseu, Aquiles ou Zeus? Na mitologia nórdica, qual é o nome da batalha que levaria o mundo ao apocalipse? Kino Gagap, Jotê Rhein, Rhein-Dau ou Ragnarok? Qual é o protetor das florestas na mitologia brasileira? Curupira, Curupira, Botucor de Rosa, Mula sem cabeça ou Iara? Como é conhecido o céu na mitologia nórdica? Asgard, Valhalla, Midgard ou Hel? Como é chamado o cavalo alado na mitologia grega? Pegasus, Hipogrifo, Cérbero ou Unicórnio? Na mitologia egípcia, quem é o deus do submundo? Hades, Loki, Anubis ou Set? De acordo com a mitologia nórdica, qual filho de Odin é conhecido como deus da guerra? Loki, Thor, Rhein-Dau ou Tyr? De acordo com a mitologia grega, quem é a deusa do amor? Atena, Ártemis, Afrodite ou Hera? No folclore brasileiro, a mulher que namorasse um padre se transformaria em qual criatura? Mula sem cabeça, Mula sem cabeça, Iara, Cuca ou Cobra Norato Segundo a mitologia grega, quem deu o raio a Zeus? Os Ciclopes, os Ciclopes, os Hecatonquirus, seu pai ou ele nasceu com o poder? Quem são os pais de Hércules? Zeus, Zeus e Hera, Zeus e Alquimena, Zeus e Afrodite ou Zeus e Sêmele? Qual ser mitológico foi petrificado por Perseu com a cabeça da medusa? Ciclope, Titã, Quimera ou Unicórnio? E então galera, o que você achou do vídeo de hoje? Me conta aqui nos comentários quantos pontos você conseguiu fazer no quiz de hoje! Muito obrigada a você que curte e acompanha o canal! Compartilhe este vídeo no WhatsApp e nas suas redes sociais para pelo menos um amigo ou familiar para que ele também possa se divertir! Beijos galera e até o próximo vídeo!